Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Hoje vamos para um vídeo chegando no final do ano, hein? Estudo de caso, módulo C fase 1. Então, teremos depois deste, apenas mais um portfólio no módulo C fase 2. Então este é o último estudo de caso do ano para vocês. Olha que beleza. E ele vem de uma forma muito bacana, muito especial, é um tema bastante interessante. Eu acho que vocês vão gostar. Beleza? Então é isso. Este estudo de caso para os cursos de licenciatura e bacharelado em pedagogia, educação especial e psicopedagogia. Hoje eu estou na minha casa, tarde da noite já. Imagino que muitos de vocês também tiram este tempo para poder estudar. Meus dois pequenos já dormem, minha mulher está no quarto. E eu vim aqui para tentar interpretar junto com vocês o estudo de caso. Se o áudio estiver um pouco baixo, ou se eu estiver falando um pouquinho mais baixo, é porque eu não quero correr o risco de acordar nenhuma das ferinhas ali. Beleza? Mas vamos lá. Sem mais delongas. Estudo de caso, módulo C, fase 1, ano 2020. Deixa eu diminuir um pouco aqui a capa. Ele, tá? Eu entrei no Ava, simulei. Um aluno de pedagogia. Peguei o estudo de caso. Está aqui. Para a interpretação, vocês façam o mesmo. Se não souberem o caminho de como localizo o estudo de caso, eu já fiz um videozinho, tá? Tem aí, procura, assiste. É muito simples. Clica na disciplina vigente. Vai estar escrito, módulo C, fase 1. E localiza ele. Ok? Localizou. Nós temos a primeira página, é uma capa. Na segunda página, o recadinho de sempre. Se você é calouro, leia a segunda página, são as instruções. Se você já é um aluno veterano, leia mesmo assim, porque você contextualiza, você se coloca em uma condição de começar a fazer o seu trabalho. o que é um estudo de caso, um determinado caso, um fato, um evento, que gere uma descoberta, interpretar de maneira contextualizada o caso. Então, ele te coloca na posição de trabalhador da lei daquela área, entendeu? Então, imagina você, pedagogo, pedagoga, psicopedagoga, psicopedagogo, educador especial, trabalhando ali na tua área. Esse é o objetivo do estudo de caso. É fazer com que você se sinta no seu locus de trabalho, no seu local de trabalho. E interprete possibilidades que venham a existir de trabalho. Alguns objetivos, quando eles acontecem, então vejam, nós estamos aqui, módulo C, viram ali, deixa eu ver se eu falei, está piscando, módulo C, fase 1, estudo de caso, é o último do ano, corresponde a 40% da tua média, ok? Ele é individual, então, prestem bastante atenção, não pode copiar o que o professor vai fazer aqui, tá? Não pode, não é possível, tá? O período de realização inicia na segunda e finaliza na última semana de provas. Necessita de conhecimento de várias áreas, ele é interdisciplinar, interdisciplinar, ele tem que ter, obrigatoriamente, mil a dois mil caracteres para todos os cursos, ok? Então, vamos lá. Nosso tema é cidadania na escola. Os projetos educacionais adentram espaços para além dos muros das instituições, principalmente quando falamos sobre a formação da cidadania. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que projetos de educação, projetos que nós, licenciados, professores, agentes da escola, proporcionamos ou produzimos dentro da escola, ele extrapola o ambiente escolar. Ele vai para além dos muros. É isso que significa além dos muros das instituições. É uma forma bonita de dizer que o que você faz na escola, reflete fora dela. Neste sentido, um projeto que vale destaque, é o que foi desenvolvido pela Secretaria de Educação e Cultura da cidade de Picada Café, Rio Grande do Sul é o máximo, né? Tem cada nome de cidade que é o espetáculo. A cidade de Picada Café, no Rio Grande do Sul. Corresponde ao projeto Concurso Prefeito por um Dia. Se deu pela escolha dos dez melhores conhecedores da cidade, no qual serão autoridades mirins. Olha que interessante. Aqui a gente já consegue traduzir um pouco, né? Acredito que a cidade fez um concurso que coloque crianças como autoridades de um município. Essa criança vai ter condições de entender qual é o papel dela enquanto cidadã daquele município. Isso é relevante. O concurso foi aplicado nas turmas dos quartos anos do ensino fundamental e os aprovados ocuparão os cargos de prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara e sete secretários municipais mirins. Aqui é uma coisa legal, uma dica. Turmas dos quartos anos do fundamental. Professor, eu tô entrando agora. Como é que é isso? Você digita aqui, ó. Idade, série. Aparece aqui. Isso aqui não apareceu. Idade versus ano. Idade versus ano. Vamos ver aqui. Idade escolar. Faixa etária. Vamos ver aqui. Pra você saber. Quarto ano. Quinto ano. Qual que é ali? Os quartos anos. Então, quarto ano. O ensino fundamental são crianças de nove a dez anos. Perfeito. Legal. Agora a gente já tem uma noção aqui, ó. Que são crianças de nove ou dez anos. Tenta, pra você entender o estudo de caso, lembrar de alguma criança de nove, dez, onze. Essa faixa etária da sua família, da sua, do seu círculo de amigos, entendeu? É interessante você tentar fazer essa analogia, porque você vai poder imaginar eu, por exemplo, ter uma sobrinha de onze. E eu me pego, às vezes, conversando com ela, e eu posso até imaginar algumas coisas que ela faria, por exemplo, se fosse prefeita. E são coisas que fogem, por exemplo, do senso comum. Investir em educação. Então, ela vai falar que é importante, mas de que forma ela investiria em educação? Então, façam sempre esse exercício, tá? Isso é bom até pra quem é da área da pedagogia, da área da educação, de modo geral, né? No concurso público, isso que provavelmente cai idade séria. Então, quartos anos, crianças de nove a dez anos de idade, aproximadamente, existem variáveis, né? Vamos lá. A iniciativa do projeto, eu estou interpretando com vocês o caso, tá? A iniciativa do projeto se baseia em tornar as crianças cidadãs participativas e responsáveis das decisões municipais. É negável que a escola tem um papel insubstituível quando se trata de preparação das novas gerações. No cenário educacional, faz-se necessário a promoção de ações frente às exigências postas pelo mundo contemporâneo, que levam os estudantes ao desenvolvimento da criticidade, criatividade, afetividade, para o enfrentamento das exigências postas pela sociedade contemporânea, no exercício da cidadania e na transformação da realidade. Então, esse aqui é o caso do olfato. Aqui embaixo, nós temos um referencial teórico. Diquinha, né? Segure o CTRL do seu teclado, CTRL, e apertei com o botão esquerdo do mouse, 1, 2, 3, 4, abriram aqui todos os textos, tá? Nessa página, nós clicamos aqui, ó, texto completo, aqui embaixo, ficou em azul, tá vendo? PDF, faz o download, clica, vai abrir o textinho, completinho, o artigo científico, bonitinho. Se você não for imprimir isso daqui, meu querido aluno, salva, salva em um PDF, numa pastinha, são textos interessantes, é legal você ter uma biblioteca, mesmo que seja digital, virtual, dentro do teu computador, tá? Vai saber se você não vai precisar disso posteriormente, né? Eu gostava muito de imprimir, o que acabou ficando inviável. Por exemplo, esse aqui tem 70 páginas, é muita coisa, sabe? Mas, vocês, estudantes, vão ler todos esses textos, vocês têm que ler, é o referencial teórico pra vocês, é o que vai dar fundamento no argumento que vocês vão escrever ali nas questões orientadoras. Beleza até aqui? Tudo certo? Perfeito. Então, a resposta deve contemplar todas as questões orientadoras, a norma culta corresponde a 0,5% da nota de 4 pontos. Então, escreveu errado, 3,5, você pode ter um desconto aí. Tem que escrever certinho, bonitinho, norma culta, porque é um trabalho acadêmico. Aqui não entra a questão da variação linguística. Quando nós estamos escrevendo, nós precisamos nos dar conta de que podem haver leitores das mais diferentes regiões do nosso país, e eles têm que entender o seu texto. O seu texto tem que ser claro. Aqui você é responsável pelo que a pessoa entende. Por isso, a norma culta é importante. Eu vou fazer o seguinte, pra vocês entenderem melhor. Eu vou abrir o meu Ava, e vou digitar o meu, esse, no caso, no espaço do meu curso, mas eu não vou enviá-lo, tá? Então, vocês vão abrir o teu Ava, vocês vão colocar lá o R1 e senha de vocês, o meu tá salvo aqui, bonitinho, tá? Demorando um pouco pra carregar, clica Ava Novo, vai abrir o Ava de vocês, ok. Vou responder depois essa pesquisa, ela é muito importante. Meus cursos. Eu vou vir aqui no meu de Teologia, é o curso que eu faço, tá? Teologia. Então, eu vou localizar aqui a C2. Olha que beleza. Perdão, C fase 1. Clico nela. Ok. Vocês vão procurar a disciplina de vocês, eu só vou usar como um exemplo. Você vai descer aqui, trabalhos. Tem um trabalho localizado. Bola fora. Bola fora. Começou dia 14. Lá no manual, ó, viu o que é a desatenção, né? Na segunda semana, então, ele vai começar só dia 21, segunda semana. Então, esquece, tá? Vou fazer uma aba aqui do meu bloquinho de notas mesmo. Vou deixar ele aqui, o bloquinho de notas, tá? Vamos lá, então. Ignora essa parte aí. Isso acontece comigo, acontece com vocês também. Analisando o cenário mundial, pesquise dois exemplos de projetos voltados à formação da cidadania que tenham alguma articulação com o espaço escolar. E cite de forma sucinta os nomes dos países nos quais eles foram desenvolvidos, os nomes dos projetos, e registre uma contribuição para a construção da cidadania. Então, vamos começar nas respostas. Eu tenho que pesquisar dois projetos, já pesquisei, tenho os meus aqui, e tenho que colocar os nomes dos países, os nomes dos projetos, e registrar a contribuição. Eu não vou escrever o nome do país do Brasil, África, África do Sul, vírgula, activate, vírgula, é, soluções, inovar, tá certo! Nome do país, que é o nome do país. Nome do projeto. O nome do projeto tá aqui. A contribuição. E aí? Certo. Errado não tá. Mas não é a norma culta e não é o texto. São palavras. A gente tem que escrever a resposta no formato de texto. Então, vejam bem. Projetos, são importantes para o estímulo, a cidadania, dentro de uma sociedade, e ainda mais bem suscrimidos, que são aqueles que conseguem, ainda na escola, promover o candidato para a formação do cidadão. para a formação do cidadão. Dois países modelos, dois países com excelentes projetos, são a África do Sul e a Austrália, que têm respectivamente projetos portados para a construção para a construção do cidadão, exemplificados, e a África do Sul e a Austrália, que possuem, e a África do Sul e a Austrália. que possuem, e a África do Sul e o Ícle, vamos colocar que possuem virtuos e respectivamente virtuos. na África do Sul. e a África do Sul. e a África do Sul. Bom, então, fiz um testinho, depois se a gente selecionar aqui, a gente pode pedir para ele, exibir o número de palavras, joga no Word depois, tá? Tá pedindo mais alguma coisa, vamos lá ver, registra uma contribuição para a produção da linha, e o raiz de luz, um desses projetos, estimula a busca de soluções e ativas e programadoras, para os problemas que a sociedade possa enfrentar, qual que a sociedade enfrenta, enfim, a primeira pergunta está respondida, é isso, projetos são importantes para estimular a cidadania dentro de uma sociedade, e, ainda mais, bem sucedidos, são aqueles que conseguem, ainda na escola, eu vou tirar porque não vai ficar redundante aqui, que conseguem, na escola, promover um bom aprendizado para a formação do cidadão. Dois países com excelentes projetos são a África do Sul e a Austrália, que possuem, respectivamente, projetos voltados para a construção cidadã, exemplificados, exemplificados, o Activate e o High Resolve, um desses projetos estimula a busca por soluções criativas e inovadoras para os problemas que a sociedade possa vir a enfrentar. Professor, mas onde você acha isso aí? Achei um desses textos, para ser mais exato, nesse aqui. Nesse texto aqui, a gente tem bons exemplos, não vou dizer onde, porque eu quero que vocês leiam e vocês vão procurar aí. Mas nesse texto, tem a resposta para essa primeira pergunta, ok? Segunda pergunta, então já fiz a primeira. Observando o contexto brasileiro, pesquise por um projeto voltado para a construção da cidadania que tenha sido proposto pelo seu Estado, com suas palavras, registre o nome do projeto, o público-alvo e como ele foi desenvolvido. Ok. Vocês vão ter que verificar onde vocês moram. Então, o exemplo que eu vou dar é para o público no meu polo, Paraná. Eu moro no Paraná, sou gestor, orientador de um polo no Paraná, meus alunos moram todos no Paraná. Aqui no Paraná, em 2014, o DETRAN, em conjunto com o governo do Estado, promoveu um projeto que visava desenvolver a cidadania no trânsito. Esse projeto se chamava DETRAN na escola. Ele foi aplicado com alunos do quinto ano, então alunos de 11, 12 anos, e o principal objetivo era a conscientização dentro do trânsito para um comportamento que leve à segurança dessas crianças, das pessoas que estão no trânsito. O trânsito não é só carro, não é só moto, é pedestre, é bicicleta, é caminhão, é trator, conheço jovens, adultos, enfim. Esse é o projeto que eu pesquisei aqui. Como que você vai pesquisar? Abre uma aba aí no Google, e digita lá, entendeu? Digita lá, é... Cidadania Recife. Recife não é o Estado, mas é uma capital, você pode pegar ali, entendeu? Ou então, vai lá, Cidadania Rio de Janeiro, vai pesquisando, vai filtrando, escola, projeto, vai refinando, vai refinando o teu... Ok, ó, projeto. Cidadania, guarda-mirim, aparece, vai refinando tua busca, vai buscando o teu... Então, eu vou colocar, com as minhas palavras, o nome do projeto. Vou colocar assim, no Estado, para não, projeto, importante, para A, para B, o Estado do Parmago, o projeto importante para o desenvolvimento da Cidadania, foi o DetremaScore, o que mais está pedindo, que eu tinha, ponto de palma, graças, do quinto de palma, com esse, esse é o fundamental, Aí você vai explicar como ele foi desenvolvido, o projeto foi desenvolvido, o fomento a capacitação de professores que trabalham na rede pública, aí você vai explicar a pesquisa que você fez, certo? Vou dar uma resumidinha para não ficar muito comprido o vídeo. Tercido, agora com relação à realidade onde você vive, de que forma a escola pode incentivar os estudantes a desenvolver o senso de responsabilidade pelas questões sociais e a serem mais participativos nas cidades da sua comunidade? Escreva uma proposta que apresente iniciativas de como a escola pode tornar as crianças e jovens mais participativos dentro da comunidade onde moram. Aqui é com vocês. Aqui é com vocês. Vocês vão ter que pegar a realidade de vocês, imaginar uma situação. Por exemplo, na minha cidade tem muitos animais abandonados. Então, a escola não pode incentivar os estudantes a desenvolver algum projeto que vá de encontro a essa questão social? Ou então, na minha cidade existe uma casa da colheira e essa casa da colheira passa por dificuldades. Como que a escola pode auxiliar através dos estudantes? Como a gente pode mobilizar eles? Então, você vai descrever. Como que isso vai funcionar? Você, pedagoga, psicopedagoga, educadora especial, vai propor um projeto, uma ação que levante alimentos para a casa da comida ou que faça com que as crianças limpem o bosque, não limpar o bosque, mas modernizar uma praça, enfeitar, pintar, enfim. Aqui é o céu é o limite. Desde que vocês coloquem a formação cidadã como uma prioridade. É sobre isso que falam os textos todos. Nós temos um texto aqui, ó, cidadania na escola, cidadania no contexto escolar, práticas de cidadania na escola, um caderno da Unesco sobre educação para a cidadania. Então, é isso. Básico assim, tá? Não quero me estender muito, não quero que o vídeo fique muito longo, mas eu acho que deu pra entender. Esse é o estudo de caso para os cursos da área da educação, pedagogia, estudo de caso, pedagogia, psicopedagogia e educação especial. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, compartilha o vídeo, comenta o que acharam, comentem as notas que vocês tiram, se a gente está ajudando. E é isso. Eu espero que vocês se deem bem aí. Valeu? Se tiverem dúvidas, comentem aí, se eu puder eu ajudo. Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos a todos.